Fala galera do canal Kickplay, aqui quem fala é o Kick, galera no vídeo de hoje eu tô aqui pra te passar uma dica, sim, uma dica, um conceito, uma forma de jogar que vai melhorar muito a sua gameplay. E assim, pra quem tá num nível mais baixo, isso não é tão importante, porém quando você tá chegando num nível mais alto de jogo, você vai precisar, é necessário hoje em dia no meta atual você fazer isso que eu vou falar nesse vídeo. Então se você é novo no CS, você precisa ver esse vídeo, se você é intermediário também, se você é avançado também, tô pegando todas as linhas de jogadores possíveis com esse conteúdo. Tá curioso? Vem comigo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Mas antes disso, se você não é inscrito no canal ainda, mano, o que você tá fazendo? Vai lá embaixo, clica no botãozinho de se inscrever e ativa o sininho, muitos de vocês acompanham o conteúdo que eu trago aqui, mas não se inscreve, então por favor, dá essa força pra gente. Aproveita também e deixa o seu gostei e segredo de um comentário, essa é uma forma grátis de você apoiar o conteúdo que eu faço aqui, além de fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas. Se você tá com alguma dúvida sobre algo que eu falei no vídeo, quer perguntar algo, não sei, deixa lá que eu vou tá lendo todos e respondendo todos, fechou? Mas bora pro vídeo então, e cara, primeiro vamos conversar sobre o problema, e não é um problema só de CS, acreditem ou não. Muitas pessoas têm uma mania de se manter na zona de conforto. É comum, é algo que acontece na vida nossa, em todas as áreas, estudos, trabalho, jogos, enfim, o que você pensar, é comum, as pessoas gostam de trabalhar numa zona na qual elas estão confortáveis, na qual elas gostam de estar ali. Só que existe um problema quando você gasta muito tempo na sua zona de conforto e isso cria buracos no resto do que você tem que fazer, basicamente. Pensa assim, se você só fica na sua casa o dia inteiro comendo e olhando pra tela do computador, você não vai desenvolver outras áreas da sua vida. Não é uma crítica nem nada, só tô usando como exemplo. Você cria buracos, tá bom? E isso não é algo necessariamente ruim, porque a gente tem que ter uma zona de conforto onde a gente consiga se especializar melhor nas coisas, porém você nunca quer se desenvolver 50%. E isso é um erro que muitos caras no CS fazem. Todo mundo quando entra no jogo tem uma certa linha de aprendizado. Por exemplo, eu sou um jogador passivo porque eu, creio eu, que foi porque eu entrei mais ou menos aqui na época do Coldzera. Não exatamente lá no auge dele, 2015, 2016, 2017, mas pra 2018, 2019. E cara, ele era um dos melhores do mundo até então, ele foi um dos únicos caras que conseguiu, né, back to back, um ano e depois no outro ser o melhor jogador do mundo. E eu sou brasileiro, um ícone, e ele jogava de forma muito passiva, então eu aprendi muito com o Coldzera, vi a demo dele, vi ele jogando, um fã até hoje, quem me acompanha no Twitter sabe. Então cada um tem o seu, se você entrou na época do Simple, você vai ser um jogador mais agressivo, provavelmente, não sei. Quando você joga CS, você não pode se dar o trabalho de ser um cara que só tem uma forma de jogar o jogo, isso não existe. Mas aí você pode falar pra mim, mas que é que no nível profissional os caras não mudam muito a forma com a qual eles jogam, e isso é verdade. Mas primeiro, isso é no maior nível de Counter-Strike, e segundo, é a profissão deles. Eles têm, por exemplo, o Rops, ele é um cara que é extremamente passivo, ele é um cara que ele segura ângulos até morrer, é um cara muito chato de jogar contra se você é um cara agressivo. E ele faz aquilo muito bem, muito bem. E é por isso que ele é o Rops. Quando você tá jogando em Pugs, isso não funciona. Deixa eu explicar, eu acho que pra algumas pessoas é bem evidente, mas pra outras nem tanto. Quando você entra num Pug, você tá jogando com 5 pessoas, 4 pessoas, 5, você tá jogando com 4 pessoas que você não conhece, que você nunca viu na vida, que você não sabe qual é a forma com a qual ela joga, você não sabe a forma com a qual elas abordam o jogo, você não sabe nem se eles estão usando cheater ou não, entendeu? Então, você tem que saber representar os papéis, porque você não sabe o que vai ser pedido de você naquele jogo. E como que você faz isso? Como que você sai dessa zona de conforto? Como que eu fiz? Porque eu também sofri desse problema. Foi uma coisa que quando eu comecei a pegar uns níveis mais altos de jogo ali, eu comecei a ver que, mano, se eu não souber agressivar, se eu não souber tomar encargo de algumas situações, eu vou morrer na praia. A primeira coisa, e é uma realidade que eu falo pra muitas pessoas, é que, cara, você precisa ser bom. Tipo, não é ser bom no sentido, ah, vocês são muito mais, parem de jogar e vão fazer outra coisa da vida. Não, é tipo, você tem que estar com a mira em dia, tanto sendo passivo quanto sendo agressivo. Pra galera aí que acha que só jogador agressivo que tem que ter a mira boa, não, jogador passivo também. Você tem que saber ter isso, tem que saber ter noção e tudo mais, isso daí é o requisito básico. Segundo, você tem que estar disposto a ter autocrítica. Mano, tem caras que eles simplesmente não entendem, eu acho. Tem caras que às vezes eu jogo, que eles são baiters, passivos, ficam segurando sempre ângulo, não vem da trade, não faz nada e eles não percebem. Você tem que olhar os seus jogos e, tipo, uma demo sua, ou durante o jogo mesmo, olhar e falar Pô, mano, eu tô sendo muito passivo aqui, eu não tô aproveitando oportunidades, eu não tô avançando. Ou se você é um cara que avança muito, você tem que ter autocrítica de olhar pra você mesmo e entender Pô, mano, eu tô avançando muito, eu tô dando muita FK, eu tô errando muito e meu time tá prejudicando por conta disso. Isso é autocrítica, você sabe olhar pro seu jogo e entender isso. E em terceiro lugar, que é bem, não é simples de falar, mas extremamente difícil de fazer, é Você tem que se pôr em posições onde você não tá confortável e aceitar que você vai errar. Se você é um cara passivo e você começa a jogar mais agressivo, ou seja, você começa a tomar mais duelo, você começa a avançar mais e entrar mais e tomar mais a responsa e fazer aquele papel do cara que tá entrando no bomb site Ou fazer o papel do cara que chama o seu time pra jogar e falar, mano, vamos entrar a varanda, eu vou junto com vocês, vamos fazer uma jogada rápida. Tudo aquilo que um jogador passivo não gosta de fazer, a tendência é que de primeira você vai errar muito. Você não vai acertar tanto bem os times, você não vai entender muito bem o que tá acontecendo, mas com o tempo você vai pegando o jeito. Também assiste vídeos, aliás, eu tenho vídeos sobre como ser um jogador passivo ou agressivo no canal. Dá uma checada, mano, tem vídeo sobre tudo aqui, dá uma checada que vocês acham. Quando você aprender com os vídeos e experiência, você vai tá completando muito do seu jogo. Mesma coisa pro cara que é agressivo, você vai tomar timing, você não vai saber o quanto que você deve segurar uma posição ou não, é coisa da vida, mas uma hora você vai pegar o jeito. E por último, você tem que saber quando que você vai aplicar. Cara, como que eu sei quando eu devo jogar mais de forma agressiva ou de forma passiva, velho? Primeiro, você tem que olhar pro seu time. Você tem que entender o que o seu time tá fazendo e entender se dá certo. Sabe aquela famosa história em time que tá ganhando e não se mexe? É assim, velho, se o seu time tá jogando igual uns baiters, passivo e tá dando certo, faz um favor pra mim. Não vai lá na frente avançar, morrer e depois culpar seu time porque eles estão te baitando. Tá dando certo, deixa dar certo. Joga passivo e baita os caras e é isso mesmo e tá dando certo. Enquanto tá dando certo, tá dando ótimo e é isso. Se o seu time tá jogando de forma mais agressiva e tá dando certo, não seja aquele cara chatão que fica lá. Ô, vamos, vamos jogar mais recuado aí e tal, pá. Você pode chamar uma atenção, mas, mano, não fica no pé. Deixa jogar. Quando der errado, aí você já começa a mudar. É aí que você começa a mudar seu estilo de jogo, entendeu? Se der errado, né? Se vocês ganharem agressivando meio todo round na Dust por 16 a 0, mano, problema dos adversários. Mas você também tem que olhar pro time adversário. Isso é um ponto muito importante. Nem sempre o seu time, lógico, eles vão estar fazendo só agressivado ou só beitada. Você tem que olhar pro time adversário também. O que eles estão fazendo? Eles estão jogando mais avançando ou eles estão jogando mais recuados? Cara, se eles abrem espaço, avança. Toma a iniciativa. Por exemplo, aqui no meio. Velho, se tu tá vindo pra cá e se tu tá vendo que não tem ninguém em vários rounds, ou seja, eles não estão colocando pressão de um cara aqui no caminho da morte, por exemplo, né? Que acontece bastante hoje em dia. É raro não acontecer, mas acontece. Se os caras não colocarem pressão nenhuma, avança meio em algum round. Fala, mano, eu vou avançar isso por baixo. Você vai estar dominando uma grande área do mapa num round importante e tudo mais. Lógico, aprenda a avançar, aprenda os conceitos por trás. Eu expliquei sobre isso no canal. Mas é aí que você avança. É aí que você faz o que você tem que fazer. Se eles estão dominando muito varanda, por exemplo, vocês estão falando, mano, eles estão sempre avançando varanda, sempre avançando varanda, sempre avançando varanda, não tem muito o que fazer. Pede pro seu time e fala, moçada, vamos avançar de volta. Vamos tentar dar um contra-ataque, vamos tentar quebrar esse avanço deles. Tô com respawn, eu vou lá na frente. Vou tentar dar um pique aqui na varanda de início de round, até pegar o bom aqui e travar. Meio que utilizar de uma parada pra contra-atacar o que eles estão atacando a gente. Ou você pode jogar de uma forma mais passiva. Se você tá numa posição, né? Às vezes você tá aqui no fundo. Mano, uma dica pra galera que é agressiva aí no CES, você não precisa avançar direto no fundo, tá? Você pode simplesmente parar a mira aqui de disputar de alto. Ou pegar uma posição, por exemplo, aqui no barril. Ou pegar uma posição aqui no azul. Você não precisa, toda vez que você tá fundo, avançar lá na frente. Às vezes compensa mais você ficar aqui pra recuar pra varanda e tentar fazer alguma coisa, tá? Uma dica, porque a galera que gosta de avançar... Parece que não pode vir uma porta sem ninguém que já tá avançando pra querer pegar costas. O ponto é, você aplica isso de acordo com a sua leitura de jogo sobre o seu time e a leitura de jogo sobre o time adversário. E você vai se encaixando nesse Gumbi. Com o tempo, você vai ganhando mais experiência. Você vai entendendo mais como o jogo é jogado, como as coisas funcionam. E aí, uma hora ou outra, você vai chegar num patamar onde você já vai saber dosar o que você tá fazendo. E aí que essa característica de um jogador que sabe jogar de forma avançada ou de forma recuada entra na sua melhor efetividade. Você vai saber dosar quando você faz isso durante um round, durante um momento do jogo, o que você deve fazer ou não. E, mano, é nesse ponto que você quer chegar. E pra isso, você precisa fazer de tudo isso que eu conversei nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Enfim, guys. Aqui na tela, eu tô deixando dois vídeos tão diretos, de qualidade tão grande quanto esse daqui. Dá uma checada lá que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Eu que é que eu vou ficando por aqui. Um grande abraço pra todo mundo. É isso. Tamo junto. Valeu. Falou.